What's up guys? Apart, apart. Qual a grande diferença na aplicação dessas duas palavras? É isso mesmo. Hoje eu quero chamar a vossa atenção e trazer um conceito muito aplicado e usado na língua inglesa que nós chamamos One Word O Two. One Word O Two são palavras que têm o mesmo som, ou seja, se pronunciam da mesma forma, porém, quando eles forem escritos, estando eles juntos ou separados, a sua tradução e aplicação muda completamente. Então eu quero convidar você, quer aprender comigo? You know what time it is, right? Let's get some knowledge. Yes guys, como eu sempre digo, informação sem compreensão não tem valor algum. Eu repito, informação sem compreensão não tem valor algum. Então vamos lá. Qual a grande diferença na aplicação do apart e o apart? Apart, quando ele estiver junto, ele vai significar separado. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando a palavra apart for escrita junta, ela vai significar separados. E quando apart for escrita de forma separada, significa uma parte. É isso mesmo. Por exemplo, eu vou dizer... They used to be great friends, but now they are apart. They used to be great friends, but now they are apart. They used to be great friends, but now they are apart. Ou seja, eles eram bons amigos, mas agora eles estão separados. Viu só? Então ali tem... O segundo também poderia dizer assim... This week, I'm going to receive a part of my salary. This week, I'm going to receive a part of my salary. Ou seja, nesta semana, eu receberei uma parte do meu salário. Viu só? Ali você tem. Você tem o apart. Juntos significa é separados. E quando você tem o apart, separados significa uma parte. You know how we do, right? Inglês comprehension, all day, every day, baby. Tchau, tchau.